Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem vindos ao canal sobre muitas coisas Esse é o vídeo com spoilers do filme Alien Convenience Porém, se você não assistiu o filme ainda e não curte o spoiler antes da hora, aquele spoilerzinho maroto Não tem problema, eu fiz outro vídeo que é a crítica sem spoilers Eu coloquei o link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo Alien Convenience é a sequência do filme Prometheus, que foi lançado em 2012 e mais uma vez é dirigido pelo Hitler Scott Na linha do tempo, Alien Convenience se passa antes de Alien, o oitavo passageiro, que foi lançado em 1979 O filme conta a história da nave, com a sua tripulação da nave Convenience Mas ele começa logo de cara e começa de uma forma muito legal Eu até disse que se o filme continuasse na pegada do início dele, ele seria melhor E muito provável que a minha nota até seria maior lá na crítica sem spoiler Logo de cara nós estamos apresentando ao David, que é interpretado pelo Mike Fassbender Conversando com o seu criador, que é o Peter, que é interpretado pelo Guy, eu sempre confundo o nome dele Guy Pearson, eu sempre lembro, penso em Guy Hitcher, que é o Guy Pearson, que ele é o criador E ali eles tem um diálogo muito interessante, eles começam a conversar sobre criação E ali eles fazem uma analogia de tipo como Deus mandou Jesus pra terra, pra salvar a terra Só que aí o David dá uma resposta muito interessante pro Peter Que ele diz assim, você vai morrer e eu vou continuar vivo Então assim, na realidade eu sou muito mais um criador, eu sou muito mais Deus do que você próprio Logo em seguida, nós somos lançados à nave Convenience E já vimos o Walter, que também é interpretado pelo Mike Fassbender Ele é um protótipo e todas essas naves de tripulação, de exploração Ou até mesmo de povoação de outros planetas Elas vão com um protótipo que não dorme durante toda essa viagem Nós vemos ele lá fazendo várias coisas É quando ele manda recarregar a energia da nave É uma espécie de energia solar, mas é uma energia espacial É quando acontecem algumas coisas imprevistas e a nave, ela é Ela acaba acontecendo algumas coisas e deixando a nave com alguns defeitos Esses defeitos acabam acordando boa parte da tripulação Porque muita coisa ruim acontece, pessoas morrem, pessoas são queimadas Pessoas, a câmara onde eles ficavam são destruídas É quando a nave, ela começa a liberar toda a tripulação Inclusive é o momento que nós conhecemos o personagem do James Franco Muita gente não sabia o que ele ia fazer O James Franco é o Brayson, ele era o líder da tripulação Ele era o comandante, só que ele morre literalmente queimado Ele é carbonizado, ele é morto e não é mais o líder Não deixa de ser o comandante da tripulação Outra coisa que o filme faz, ele faz uma referência Ele faz várias referências a Alien, o oitavo Passageiros Eu não sei muitos porque eu não lembro do filme Alien E eu não assisti antes, então assim, não adianta eu falar aqui Mas vai ter muitos vídeos de muitos amigos meus que fizeram Eles vão dar todas as referências pra vocês Se preparem que conforme esses meus amigos foram lançando os vídeos deles Eu vou colocar o link aqui na descrição Ele era o esposo da Daniels Que é interpretada pela Caterina Waters Então ela viu uma imagem, um vídeo dele E esse vídeo faz uma referência a 127 horas Que é o outro filme dele, ele tá muito feliz Então ele faz essa brincadeira E esse é o único momento que o personagem do James Franco aparece A consequência disso é que quem passa a ser o comandante da nave, da tripulação É o Oram, que é interpretado pelo Billy Crudup E aí a gente começa aquilo que eu falei na crítica sem spoilers Que o filme é um grande tributo ao egoísmo E aí que começa o grande egoísmo, ele se achando um grande líder A esposa dele colocou isso na cabeça dele Que ele tinha que ser, pelo que eu entendi, boa parte da tripulação Eles eram casados pra eles manterem, pra eles conseguirem povoar o novo planeta E o que acontece? Eles estão indo pra esse novo planeta Que tá a quase sete anos de distância E é quando eles recebem uma mensagem de outro planeta Com uma canção E eles veem que esse planeta tá algumas semanas dele Então é quando o Oram decide ir explorar esse planeta Só que ele é chamado a atenção da Daniels Dizendo, olha, a gente vai lá, cara Esse planeta que nós estamos indo, eu esqueci o nome Que a gente estamos indo, ele foi explorado, ele foi estudado Foi feito várias simulações com ele Esse planeta que a gente descobriu agora, a gente não faz ideia do que ele é A gente não viu, não sabe nada E a gente vai, vamos explorar isso, não é arriscado Ele, não, eu não vou voltar a dormir, né Foi o que eu disse na crítica sem esporte Não vou voltar pra uma câmera, porque se acontecer algo de novo eu posso morrer E eu não quero, e a gente vai explorar sim Ela disse, ó, tô fazendo o meu relato, você fez, mas a gente vai explorar Ao chegar nesse novo planeta, né Nós descobrimos várias coisas Dentre eles, a origem dos aliens Nós descobrimos como todos os aliens surgiram E eles chegaram lá, não tinha vida humana Nenhuma no planeta, exatamente nenhuma vida humana Somente os aliens, que eu já vou chegar neles Então eles começam a explorar O planeta De várias maneiras, eles vão explorando o planeta Foi uma parte da tripulação Quando chegamos no Edward, né Ele ficou junto com a esposa Eles foram explorar várias partes do planeta E eles ficaram juntos com a esposa Do Oran, né E ele sai pra fumar, ele não tava muito satisfeito de ficar explorando a Terra É quando ele pisa em algo E esse algo sai E entra no ouvido dele E a partir desse momento ele fica infectado com o Ali Outro personagem também ficou infectado com o Ali Quando foi dar uma cheirada, viu as bolinhas Cheirou e também ficou infectado E é aí que nós descobrimos a origem dos aliens Os aliens, na realidade, eles estavam dentro de uma bolinha E essa bolinha, né Ela é jogada pelo David E o David tá nesse planeta É quando descobrimos que, na realidade O David que mandou esse sinal Porque ele queria que alguma nave chegasse até lá Pra ele poder invadir outros planetas Em Prometheus, nós vimos ele E logo depois que ele fez Ele subiu até a sua nave E lançou todas essas bolinhas Que eram um vírus, né E esse vírus não era pra ser um vírus mau e tal Mas esse vírus, ele invade Toda a tri... Toda a... O topo do povo, né Desse novo planeta E também os animais Então, assim, por isso que não tinha animal nenhum no planeta Todos eles se tornam alien Então, por isso que nós temos várias diferenças de alien Temos vários aliens diferentes São os humanos São animais que viraram E por isso que tem alguma diferença Tem aliens mais caçadores Então, isso tem muito a ver E nós descobrimos que foi o David Que fez isso Além disso, no filme Nós descobrimos também que ele começou a criar aliens, né É quando entra a doutora Elizabeth Shaw Lá no primeiro filme do Prometheus Que era interpretada pela nome Rapace Tem um momento que a gente vê que ele fez várias O David fez várias Experiências com os humanos Que tiveram aliens Os aliens não atacavam ele Então, ele foi lá Começou a fazer uma anatomia com ela E tem um momento que eu acho Que um dos aliens É o personagem da Shaw Porque ele teve um sentimento por ela Por esse alien Porque ele não teve sentimento por alien nenhum Um único foi ela Ele disse em conversas com a Daniel Com o próprio David Com o próprio Walter Que é o outro sintético que ele considerou irmão Que gostava dela E via que o Walter tinha esse sentimento pela Daniel E tem um momento que esse alien Ataca um dos soldados, né Ataca uma soldada, na realidade Ataca uma mulher da tripulação, né E é quando o Oran mata esse alien E ele fica muito revoltado Ele tava conversando com ela Eu falei, cara, esse alien Era a doutora Shaw Eu tenho certeza disso É quando ele leva o Oran Pra fazer uma exploração E mostra vários casulos de alien E é um momento daqueles momentos bizarros Que eu falei que não tem sentido Um momento idiota Ele pode olhar Ele não morde Aí o alien vem Morde ele Sabe? Aquela coisa toda E é claro que depois Ele também se torna um alien Então assim O filme tem esses momentos Que são muitos idiotas Tem outro também Que é o personagem Ah, a esposa do Oran É a Carinha Tem outro personagem Que é a Fares Que é interpretada pela Amy Semet Um momento tão assim Tão sem sentido, né Que é quando o Leador Está sendo levado Ela tranca a nave Ela pega Dá tiro em tudo que é lugar Parecia um episódio dos Trapalhões Uma coisa toda sem sentido Ela destrói a nave E essa nave explode com ela E morre ela e mais os outros dois É quando entra outro tributo ao egoísmo Quando o Tennessee Que é interpretado pelo Deixa eu só encontrar o nome dele aqui O Danny McBride Ele ficou como responsável da nave E ele decide descer até lá Mesmo falando Não desça Só manda Você ficar muito próximo Desse planeta Tá tendo uma chuva Essa chuva é muito perigosa Mas ele queria saber Por que aconteceu com a esposa dele Porque a esposa dele Foi essa que deu esses tiros Ficou meia louca E mais uma vez O tributo ali Ao egoísmo Eles vão lá resgatar E os aliens já estão invadindo O David já tinha se mostrado Nós já descobrimos Que o David era mal Ah, inclusive Como o David aparece Para a nova tripulação Vou explicar a vocês Eles estavam sendo caçados Pelos aliens Alguns aliens matou E ele chegou lá Com aquele sinalizador E espantou E levou eles até essa caverna Onde rolam essas explorações E nós descobrimos Algumas coisas Logo depois A nave consegue chegar A Daniel consegue ir Só que rola Uma traição Do David Com o Walter Inclusive tem um momento Que não tinha nada a ver ali O Mike Fazben Ele foi muito mal explorado No filme Que rola um diálogo Entre ele e o irmão Ele ensina Ele, né O David e o Walter E o David ensina o Walter A tocar E o Walter já tá sem uma mão Porque ele foi impedir Que um alien atacasse A Daniel Depois rola um beijo Sabe Não tinha necessidade Ficava Não beija Não precisa beijar Não precisa Aí rola um beijinho E ele tenta matar o Walter Só que o Walter não morre Morre Rola uma briga E quando ele está Quase saindo da turma Do planeta, né O Walter aparece E ajuda na luta Com o alien Que tava lá dentro Só que Logo de cara Nós percebemos Que aquele não é o Walter E sim é o David Isso me deixou chateado Porque na minha opinião Isso deixaria um filme melhor Se nós víssemos O David matando o Walter Cortando a mão Porque o Walter ficou Sem uma mão, sabe Cortando a mão E indo até a nave E nós pensávamos Vai dar problema aí Isso aí vai dar problema Mas não Tentou enganar a gente Mas era tão óbvio Que ali não era o Walter E sim o David, né Eles conseguiram Um alien atacou Teve um momento Até meio psicose Que o alien ataca Dois personagens Ao banho A Daniel consegue destruir Junto com o Tennessee Esse alien Enquanto o Walter Que é o David Tá ali E pronto Tudo foi solucionado A Denis virou como Denis virou comandante Tava indo dormir E antes de dormir Ela diz, né Pra ficar hibernada Pra chegar ao novo planeta Ela diz pro Walter Ó, você vai me ajudar A construir a casa do lago Só que o Walter Não tem ação Ela percebe que é o David Porque ela falou Porque ela falou logo Quando chegou nessa nova terra Com o Walter Que queria construir um lar Na casa do lago Junto com o seu esposo Que morreu Que era o personagem Do James Franco E ali ela descobriu Que na realidade Era o Walter E ele levou vários Embriões Dos aliens Colocou na boca E colocou junto com os embriões Porque existiam vários Embriões dentro dessa nave Pra poder procriar Pra poder criar uma nova população Nesse novo planeta E isso dá a deixa Pro terceiro filme Porque disseram já Que vai ser uma trilogia E nós vimos como Ele foi invadindo os planetas E colocando os aliens Então ele usou uma nave E deve continuar usando essa Pra usar Pra invadir vários planetas E colocar os seus aliens E os aliens literalmente Eles destroem Toda uma tripula Toda uma Todo mundo Toda uma população Porque eles são muito maus E assim a gente entendeu Que os aliens na realidade Foram criados por ele Eram um vírus E são humanos São animais Todos são destruidores E isso é do filme Claro que tem outros pontos Do filme Outros spoilers Que eu não falei aqui Mas eu acho que Esses são os spoilers Mais interessantes E você? Ah, já assistiu o filme? Tem mais spoilers Que eu esqueci de falar Que você acha interessante Pro decorrer do filme? Comenta aqui no vídeo Fala o que você achou Se você falou Henrique tem muito mais além Do que ele colocou E criou os aliens Ou viu outras coisas Então comenta aqui no vídeo Se você gostou Comenta também Se Henrique gostei do vídeo Foi legal Não gostou Comenta na disciplina Não tem problema nenhum Muitas das vezes Essas críticas Ajudam o canal Ficar melhor Mas esses são Os spoilers Que eu me lembrei E o que eu achei Muito interessante Para o filme Com certeza Tem muito mais coisa E eu quero ver O seu comentário Gostou do vídeo? Então curta o vídeo Compartilha o vídeo É claro Se inscreva no canal Tem muitos vídeos Eu faço vários vídeos Com spoilers Aqui no canal Gosto de contar Mesmo não gostando De receber spoilers Eu gosto de contar Então eu contei O vídeo aqui Para vocês Espero que vocês tenham gostado É sempre bom lembrar Se inscreva no canal Curta o vídeo Compartilha o vídeo Siga minhas redes sociais Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tchau